Bem gente, estamos aqui exatamente na praia do Reduto, é uma praia aqui da região litorânea de Rio Formoso Pernambuco, eu estou a princípio mostrando aqui essa parte das árvores, das plantações, dos arvoreios que ficam na margem, e aqui está, você está vendo, aqui tem um bar lá em cima, o bar do Reduto, você está vendo ali as mangalões ali, o barco, tem pessoas que fazem passeios por aqui e aqui realmente é uma espécie de confluência entre o rio e o mar, lá à frente você talvez esteja percebendo já ali o praia do Pia, ali ao longe, está até um pouco precisando da reforma, aquela parte lá da frente de lá, algum problema lá, está meio desabado aquelas partes aí do acesso, o pessoal está para tomar providência, espero que tome logo, para que os turistas naquela região de lá também consigam fazer seus passeios de catamarães também, atravessando para a região aqui de Rio Formoso, Praia dos Carneiros e tal. Bom, então aqui é uma da praia do Reduto de Rio Formoso, é um lugar aparentemente, você está vendo que é sossegado, né, até o momento aqui está sossegado, aí vale a pena você vir aí em todas as partes do mundo, onde você estiver, você visitar aqui, né, você entra naquela entrada de Rio Formoso, né, aí você vê aqui, né, na região da Praia do Tamandaré, Rio Formoso, essas regiões aqui, você encontra esse ponto que não deixa de ser um oásis, né, um lugar sossegado, tranquilo, você tomar o seu banho, nessa água aqui, que é uma água misturada com a água do Rio e do Mar, é uma água, Rio Mar, água maravilhosa, né, é bom, sossegado, os manguezais aqui, você pode fazer seus passeios, pode daí partir também para outros pontos aqui, né, Praia dos Carneiros, Praia do Paia e outras regiões aqui, você pode visitar e também curtir um pouco assim no dia a dia, né, aqui nesse ambiente sossegado, tá, então é isso, pessoal, fica aqui meu registro, aqui diretamente da Praia do Reduto, Rio Formoso, Pernambuco, Brasil, é isso aí, região Nordeste Pernambucana, um abraço a todos vocês.